Olá, um ótimo dia para você! Segunda-feira, 11 de maio de 2020. Está começando o Bom Dia Produtor, abrindo essa semana de informações aqui na programação do Canal do Boi. E a gente começa com imagens da oferta que você confere até a próxima sexta-feira, aqui na programação do Canal do Boi. É o segundo de olho na fazenda do Grupo Pitangueira, o Brafor brasileiro. São 470 fêmeas à sua disposição do criatório Deca Campeão da raça Brafor, tudo a preço fixo, para que você possa aproveitar até a próxima sexta-feira. A realização é da MB Leilões e para aproveitar essa grande oportunidade de negócio, basta ficar ligado aqui na programação do Canal do Boi. Esse de olho na fazenda está sendo mostrado para você em horários alternativos, que começa desde o Bom Dia e segue até o Nabatida do Martelo, encerrando a programação do dia. Como é que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha sido tudo muito bem e a gente está junto aqui para mais uma semana de informações e bons negócios aqui na programação do Canal do Boi. Bom, vamos aos destaques de hoje. No programa nós vamos trazer para você informações de como foi o fechamento do mercado do boi gordo e do bezerro na sexta-feira. Também vamos falar sobre o mercado do café. E claro, tem muito mais. É só ficar com a gente. Bom dia, produtor, desta segunda-feira está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear 7 horas e 5 minutos Mais uma vez um ótimo dia para você Muito bom ter você na nossa companhia já desde cedo Para que a gente possa manter você bem informado em relação aos destaques do agronegócio Já abrindo esta semana aqui na programação do Canal do Boi E vamos abrir a semana levando você até Brasília, onde tudo acontece Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal A participação de Saulo Lopes Bom dia, Saulo Olá, bom dia A Embrapa AgroSilvi Pastoril Ou seja, atividades agrícolas, silvestres e de pastagens Criação de rebanhos de Sinop, Mato Grosso, lá no Nortão do Brasil Está comemorando esta semana 11 anos Transferência de tecnologia, aprimoramento técnico É o tema de trabalho dos 70 profissionais que trabalham em Sinop Para comemorar a data, a Embrapa produziu um vídeo institucional muito bacana Que está disponível lá para todo mundo clicar lá no site da Embrapa Para você conferir as atividades de agrofloresta, fruticultura e aprimoramento tecnológico na área também da agricultura E também, muito importante na região de Mato Grosso, tem maior rebanho do Brasil 30% do rebanho do Brasil na área da pecuária leiteira De Brasília, Saulo Lopes Bom, o mercado do boi gordo fechou a semana passada com pouca movimentação Vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo Hoje com a participação do analista Rafael Ribeiro Bom, os destaques são Primeiro, boa parte das indústrias frigoríficas fora das compras A gente tem um cenário de escalas que avançaram um pouco melhor essa semana Até em função da oferta maior de boiadas para bate Por exemplo, em São Paulo, boa parte das indústrias já estão com as escalas fechadas até a semana que vem Semana do dia 11 até o dia 15 de maio Então as escalas avançaram um pouco melhor com a oferta maior E hoje, sexta-feira, boa parte das indústrias frigoríficas fora das compras E por curto prazo, eu acho que o ponto principal é a análise do desempenho de vendas Como é que foi o escoamento nos próximos dias Pensando nessa demanda para o dia das mães E na semana que vem fazer uma análise, uma avaliação dos estoques das indústrias Então se houver uma saída melhor, um escoamento melhor Os estoques mais enchidos das indústrias podem trazer uma certa sustentação aos preços Agora se as vendas de fato ficarem aquém das expectativas Considerando essa oferta maior, esperada aí do lado da disponibilidade de animais para bate A tendência de uma manutenção da pressão de baixa sobre os preços Agora lembrando, de qualquer maneira nós estamos, esse período de maior demanda, de maior movimentação Seja em função da virada de mês, seja em função do feriado do dia 1º, dia das mães A gente tende a ter um cenário mais fraco em termos de movimentação de consumo interno Então se não houver nenhuma melhoria do lado da demanda A tendência é que em função dessa maior oferta de animais para bate Nessa desova de final de safra A gente tem aí um cenário de manutenção da pressão de baixa sobre os preços da rouba do boi gordo Bom, então vamos ver os preços agora Ainda trazendo informações para você sobre cotação do boi gordo Com dados apurados pela Scott Consultoria Lembrando sempre que antes da gente partir aí para mostrar os preços em todas as regiões do país Eu tenho que destacar que os preços que vão estar na sua tela São sempre para uma boiada comum, à vista e estão livres de fundo rural E eu começo destacando para você preços da região sudeste do país Já está na sua tela para você acompanhar em casa os destaques de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Na região sudeste nós tivemos pouca movimentação, apenas uma queda de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro Vamos para a região sul Na região sul os preços seguem em clima de estabilidade em relação ao fechamento da semana passada Não houve alterações de preços por lá Vamos agora para o centro-oeste Primeira tela que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul Nós tivemos alta de R$ 4,00 em Goiânia Alta de R$ 0,50 no sul de Goiás E queda de R$ 1,00 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Na segunda tela do centro-oeste que destaca Mato Grosso Também clima de estabilidade Não houve movimentação nos preços por lá em relação ao último fechamento Os preços seguem sem alterações Vamos agora para o nordeste Nordeste uma leve movimentação, apenas uma alta de R$ 1,00 no sul da Bahia Vamos agora para a região norte Fechando o nosso giro Também pouca movimentação Apenas uma alta de R$ 1,50 no norte do Tocantins Nós vamos ver agora como foi o fechamento da cotação do Bizerro Nelore ontem Lembrando que os dados também são apurados pela Scott Consultoria Música Música A CIDADE NO BRASIL A falta de chuva em várias regiões do estado de Mato Grosso ameaça a expectativa da produtividade do milho de segunda safra. Vamos dar um pulinho lá para saber mais informações com o Valdir Pacheco. O milho safrinha no Mato Grosso começa a sentir os efeitos da estiagem no estado, situação que pode frustrar a previsão de boa safra do cereal este ano. Algumas regiões estão recebendo baixos volumes de chuvas nas últimas semanas e justamente na fase atual de enchimento dos grãos, que é sensível ao déficit hídrico, que de acordo com a metrologia chegou a ser de 62,96% na região sudeste, 63,97% para a região centro-sul e o oeste 68,49%. As expectativas eram positivas para o desenvolvimento das lavouras no estado, pois grande parte dos produtores realizaram a semeadura dentro da janela considerada ideal e com o crescente aumento dos preços do cereal nos últimos meses, muitos produtores ampliaram suas áreas de semeadura do cereal. Diante desse fato, a expectativa do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é colher uma área de 5.190.000 hectares no estado, se comparado à área cultivada na safra passada, um aumento de 6,9%. Agora, quando se fala em produtividade, o veranico, nome dado pelos produtores para a estiagem, nas regiões centro-sul, sudeste e oeste do estado, pode causar uma redução do potencial produtivo do cereal, o que deve produzir impacto na produtividade de Mato Grosso em 1,03 saca por hectare na comparação da última projeção de janeiro e fevereiro deste ano, segundo a entidade. Assim sendo, o rendimento médio das lavouras passa a ser considerado 104,98 sacas por hectare, volume 5,15% inferior ao da safra 2018-2019. Entretanto, a produção aumentou 0,84% se comparado ao último levantamento do IMEA, sustentada pela maior área cultivada, gerando a expectativa de produzir 32.710.000 toneladas do cereal para o estado. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Bom, é hora da gente trazer agora informações para você sobre uma tecnologia que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar você a levar a sua produção a resultados nunca antes alcançados. Vou te apresentar agora os produtos da Kip International, uma empresa parceira aqui do SBA, que investe pesado em tecnologia para desenvolver produtos de alto nível, que proporcionam para você, cliente, desempenho, rendimento e qualidade. Kip Pro pode ser usado em qualquer cultura na dosagem de 100ml. Você que já trabalha com pulverizadores de alta performance, aviação agrícola ou até mesmo pulverização aérea por drone, agora tem uma tecnologia de ponta ao seu dispor em uma dosagem pequena e com eficiência máxima. A busca pela redução no uso de defensivos agrícolas é intensa e a Kip International tem o produto certo para você. O Kip Pro não só acelera o processo da fotossíntese, como também melhora a distribuição dos produtos e forma uma película protetora em toda a sua plantação. A ação é altamente eficaz na potencialização dos nutrientes e na geração de energia da planta. Fazemos parte de um novo mundo. São as novas ideias que irão revolucionar o seu plantio. É a saúde de sua plantação aos cuidados de nossas mãos. Deixa eu lembrar você que está valendo uma promoção que você compra e ganha lá no site da Kip International. Kip Pro.com.br A promoção vale para o site e também para o Televendas. Você acessando Kip Pro.com.br Você vai ter todas as informações. E ó, quem está assistindo aqui, quem é telespectador, está acompanhando essa promoção aqui no canal do Boi, vai ter um descontinho bacana lá. É só falar para o pessoal lá que está ligado aqui no programa que o pessoal vai te tratar, show de bola mesmo, vai te dar oportunidades muito bacanas para você usufruir de toda a tecnologia dos produtos da Kip International. Bom, e no dia 14 a 22 de maio você não pode perder o de olho na fazenda Nelore do Golias, que vai ser direto da fazenda Água Branca, em Birigui, no interior do estado de São Paulo. Golias foi um touro Nelore importado da Índia em 1962. Há 15 anos, os pecuaristas Fábio e Lili Calmeida resgataram o sangue do reprodutor depois de avaliar o potencial de produção de animais Nelore com aptidão para produzir carne macia e leite em abundância. O repórter Daniel de Paula traz agora um aperitivo do que você vai ver aqui a partir de quarta-feira da semana que vem. Aliás, desta quarta-feira, não é da semana que vem não, é a partir de quarta-feira já, tem o Nelore do Golias aqui na programação do Canal do Boi. Dá uma olhada o que vem por aí. Para você que está ligado no Canal do Boi em todo o Brasil, olha onde eu estou, ó, numa das salas aqui da fazenda Água Branca, sede do Nelore do Golias. Olha o que é a história aqui, ó, que nós vamos começar a contar na nossa programação até o período de 14 a 22 neste mês de maio. Nós vamos falar muito sobre a história desse Nelore aqui, ó, que está imortalizado numa das paredes aqui da fazenda, mas que nos pastos mostra a sua força genética de uma linhagem criada há 17 anos pelo Fabinho Almeida e pela Lilica Almeida e que o Brasil inteiro conhece, respeita e usa. Então, de 14 a 22, nós vamos ter que ir de olho na fazenda Nelore do Golias, com venda a preço fixo de 100 reprodutores e mais 20 matrizes com essa linhagem, com esse sangue altamente produtivo. E no dia 22, um leilão vai fechar a nossa programação. Então, durante toda a semana, nós vamos trazer muito noticiário, muito conceito técnico comercial e falar muito sobre produtividade de um Nelore indiscutível. Nas reportagens que a gente vai soltando aí até o período que estivemos ao vivo, você vai conhecer um pouquinho mais e vai respeitar ainda mais esta grife Nelore do Golias que todo mundo conhece e todo mundo confia. Então, não perde não. De olho na fazenda, Nelore do Golias pelo canal do Boi de 14 a 22 de maio. Nós vamos estar junto aqui, direto de Aracatuba, na fazenda Água Branca, sede do Nelore do Golias. Até lá. Mas vale muito a pena você ficar ligado aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente estava revisando aí todo o material que está chegando do Nelore do Golias e na semana passada eu pude acompanhar alguns vídeos aqui que mostram, inclusive exames feitos nas carcaças, da questão da utilização de ultrassonografia, tudo. Sem dúvida nenhuma, é um Nelore diferenciado que você vai ter a oportunidade de ver sendo comercializado aqui na programação do canal do Boi. Vale a pena ficar ligado dos dias 14 até o dia 22. Uma excelente, sem dúvida nenhuma, uma imperdível oportunidade de negócio para você que quer melhorar a genética do seu rebanho. Bom, está chegando mais um intervalo comercial por aqui. Vou trazer já o primeiro abraço do pessoal que está participando aqui, que é o meu amigo Carlos José Pedrosa, lado de Maceió, nas Alagoas. Estou assistindo nesse início de manhã. Bom trabalho e bons negócios para todos nós, viu Carlos? Que você tenha também uma semana abençoadíssima, cheia de muitos bons negócios aí em Maceió, nas Alagoas. E você, de qualquer parte do Brasil, já está liberada a sua participação pelo Taquió 99863001. Põe o dedinho para trabalhar e manda a sua mensagem para a gente já, para começarmos juntos aqui essa semana na programação do Canal do Boi. No próximo bloco, eu trago informações para você sobre a oferta que você confere no domingo aqui pelo AgroCanal. É o leilão Casari e Rabecine. São 3 mil animais de corte para cria, recria e engorda com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Daqui a pouco você vai ter todas as informações. Agora eu vou para o intervalo e deixo você com as primeiras previsões do dia para esta segunda-feira, para as regiões sudeste e sul do país. 7 horas e 18 minutos. Sai daí não, eu volto rapidinho. Dois minutinhos. 7 horas e 21 minutos. Estamos de volta. E como eu adiantei para vocês antes do intervalo comercial, no próximo dia 17, agora, domingo, às 2 horas da tarde, você vai acompanhar o leilão Casari e Rabecine, mais convidados da Ricardo Nicolau Leilões, no AgroCanal. A oferta é de 3 mil animais de corte para cria, recria e engorda. E eu vou te trazer mais detalhes dessa oferta na reportagem que você vai conferir agora. O leilão, a característica das pessoas que participam aqui, que são a grande diferença do leilão, são proprietários que investem igual a mim, ou mais até, são tradicionais da pecuária, que inseminam, que têm um rebanho cabeceira, e eles colocam esse rebanho no leilão. Então, todo mundo põe o que tem de bom no leilão Casari e Rabecine. Então, isso já tem dado um grande diferencial. As pessoas que querem mexer com genética acabam adquirindo lotes para matrizes. Aqueles que querem engordar um gado diferente têm essa genética. Então, nós temos um pessoal de ponta aqui que participa do nosso leilão. Como é um ano já que a gente já vem, tem experiência já nos leilões, a gente vai trazer um gado muito bom no dia 17. E também, os nossos convidados, já sabem que no leilão Casari e Rabecine, o gado geralmente traz a cabeceira do gado. Então, o gado do leilão vai ser só a nata realmente. Então, não tem como, ah, vou levar um gatinho lá e tal. Não, vou levar o gado para o leilão. Você quer ter preço bom no teu gado? Você quer ter referência? O próximo leilão a pessoa vai lá comprar novamente? Traga o melhor. Traga o melhor. E no melhor você vai ter preço bom. No dia 17 de maio, a gente vai mostrar no Agrocanal. Desmama de 8, 9, 10, 11 meses. São o melhor que a fazenda tem. Então, a gente vai mostrar o melhor, tanto macho quanto seme. Então, nós estamos com as pessoas mais qualificadas do mercado, nós temos investido num semen de alta qualidade. Então, tudo que tem de bom, nós estamos indo atrás. Então, o resultado disso é sempre bom. Traga o seme nação de Angro já há vários anos. Esse ano, começamos a trabalhar um pouquinho com o Nelore também. E a tendência é essa, é Nelore e Angros, para poder fazer novas matrizes de Nelore, para ter assimilação com Angros. Então, vamos manter isso na fazenda, que dê o resultado. Esse ano é o quarto leilão nosso, junto com o Casari. E assim, tanto o Casari como nós, a gente procura trazer o que é de melhor, na verdade. Na verdade, esse leilão, sendo no mês de maio, ele colabora muito, porque a gente pega os melhores bezerros da fazenda, né? São os bezerros mais pesados, né? São os bezerros do cedo, como se fala, né? Então, assim, eu acredito que nem só a bezerrada, como o vacado também, o garrote, o pessoal procura trazer o de melhor mesmo para o leilão. Então, aqui, a desmama da Casari, ela já entra num rotacionado, já começa a receber uma suplementação, depois entra no semi-confinamento, e terminamos no confinamento. O canal e o trabalho também da Ricardo Nicolau, eles têm divulgado, inclusive, eu sei que o próprio Ricardo e a equipe dele têm divulgado o nosso trabalho, porque tem vindo aqui na propriedade, nas propriedades aqui da região, e isso traz um resultado muito grande. desse boca a boca, já recebi várias visitas de outros produtores, de outras regiões, querendo ver o nosso trabalho também. A grande satisfação, hoje, fazer um convite a todos a participar do nosso leilão, o nosso quarto leilão, Casari e Rabecine, no dia 17 de maio. Mais uma vez, Casari e Rabecine juntos para trazer o que há de melhor para você, pecuarista, em genética. Não percam! No dia 17 de maio, a partir das 13 horas, no Agrocanal. Tenha certeza que vai ser um ótimo leilão. Vai ser só gado de qualidade, qualidade mesmo. Bom, manter a qualidade nutricional do rebanho é a garantia de que o resultado final dos animais será satisfatório. Mas, para isso, é importante estar atento ao alimento que será entregue ao gado. E é justamente sobre isso que o repórter Vinícius Souza vai nos contar agora. Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre. São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte. é de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso, da Steph Lima Pinesso. E a gente vem sempre melhorando, adubando passos, como o pessoal é de agricultura. Então, tem uma visão de adubar passos, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de passos. E nas águas, a gente tem que trabalhar no mínimo conotações de 7 mil bois e 8 mil bois. O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais. O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade. Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro, em torno de 7 arrobas, em meia, 8 arrobas. E esse animal, até maio, tem que virar um animal de 13 arrobas. E com mais 90 dias, um animal de 20 arrobas. Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a passo. E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada. A Adames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem esperto. Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em par de adubação, de suplementação, a gente do corpo técnico da Adames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório. Onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado, o que foi fornecido no coxo, para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais e poder tomar decisões precisas sem passar muito tempo e chegar só no final para saber o que realmente aconteceu. E no final de tudo isso a gente consegue compilar esses dados e fazer o fechamento tanto do pasto como do confinamento e ter dados zootécnicos e financeiros em mãos. A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor sobre os investimentos do próximo ano e garantir que a alimentação será de qualidade. Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação e isso compromete o desempenho do rebanho. É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional. A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda que é de ganhar 12 arrobas em um ano. E para a gente conseguir chegar nisso a gente não pode depender só do pasto. A gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal. E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo. Esses animais estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia de um proteinado só que carregado de minerais, proteína e aditivos. Isso faz ele ter desempenhos aí perto da casa de um quilo. 950, 980 gramas por dia. A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário. E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento. Então para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento nessa fase da vida dele ele só pode crescer que é o que está acontecendo. Ele continua aparecendo costela ele está só ganhando tamanho, né? Ele está ganhando crescendo as pernas ou a caixa dele para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório. Além disso a proximidade entre a Adames e a fazenda garantem sucesso no resultado. O diferencial é justamente esse manter o bom relacionamento com as propriedades. O que a gente mais percebe é a velocidade de crescimento dos animais e também a docilidade desses animais. Eles ficam extremamente mansos, né? Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele. E outra coisa muito importante também é que realmente a gente consegue fazer a fazenda dar o máximo que ela pode de acordo com a suplementação que a gente escolhe. Quem cuida do manejo de perto aprova e diz que o resultado tem agradado. Não é mesmo, Anderson? É o ideal para nós. Eu acredito que é isso aí. É uma suplementação de baixo consumo, né? E está um resultado muito bom. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, a equipe de reportagem dos grandes criatórios viajou até Figueirão aqui no interior do Mato Grosso do Sul para mostrar para a gente a bezerrada da fazenda 3R que está pronta para o leilão dessa próxima quarta-feira agora dia 13 de maio pelo canal do Boi. A partir das oito e meia da noite está o horário de Brasília. Os animais serão filmados aliás, serão mostrados ao vivo aqui direto do leilão do fazendeiro na Acricã em Camapuã. E quem tem mais detalhes para a gente é a Rosa Cabral com imagens do Sideni Coelho. Bom e bonito estampado no quadro. Rubinho Catenassi foi por quase 30 anos o marketing da fazenda 3R. Apaixonado pela pecuária ganhou fama Brasil afora. Nessas imagens no leilão Semana do Bezerro de Qualidade da 3R em Camapuã Mato Grosso do Sul Rubinho sendo Rubinho. Ontem foi um bom leilão porque só tinha bezerro bom e hoje também vai ser bom porque só tem bezerra boa e o Nelore hoje não perde mais para o cruzamento porque evoluiu muito carcaça de primeira qualidade e quando você dá pasto bom ele fica com precocidade. E bons e bonitos encontramos os bezerros da 3R com oito nove meses e média de 310 quilos muito bem detalhados pelas lentes do cinegrafista Sideni Coelho que registrou por exemplo esse momento na gravação a mansidão do bezerro que resume em docilidade. Com essa qualidade que a gente está vendo e com a ausência do mestre Catenassi a seleção segue no comando da 3R a sucessão familiar nesse leilão por exemplo de 2019 os filhos Ana Carolina Rubens André e o Henrique Catenassi receberam homenagem ao pai que fez um rebanho produtivo e lucrativo nas palavras da BCZ e aqui na fazenda segundo o Henrique a família já vinha acompanhando a rotina dos negócios desde que meu pai faleceu ano passado até um pouco antes a gente já estava um pouco nesse processo de transição e a questão é que nós somos bastante privilegiados porque com o trabalho que meu pai fez ao longo desses quase 30 anos de seleção para nós agora está sendo muito vantajoso isso então a qualidade genética que os animais têm que as matrizes têm e que elas imprimem nos animais é fantástico o ano passado a gente fez o leilão que foi muito bom e assim a gente foi focando no que nós tínhamos para fazer aqui e aqui no ritmo da seleção 1.100 matrizes em reprodução do total de 1.500 é um dia de manejo com as fêmeas o movimento no curral é para avaliação de gestação das matrizes 17, 11, 69 5 meses Haroldo Velasco acompanha o rebanho diz que o índice geral de preenês foi de 83% com exceção das vacas do início da estação que fechou com 95% nós estamos testando o touro da fazenda que participou do PENAT o programa nacional de avaliação de touros jovens então nós estamos hoje inseminando praticamente 100% da vacada da fazenda com o touro leg bone ele dá um volume de carcaça de musculatura muito moderno que a gente busca além do comprimento além de profundidade de costelas então é um animal moderno que acompanha a evolução da pecuária o projeto está arrojado as bezerras 3R estão sendo retidas na fazenda vão ser futuras mães do plantel o nosso ponto final serão 5 mil matrizes sempre guardando a melhor da produção da própria fazenda para a produção de matrizes para produzir cada vez mais os bezerros que a gente está acostumado a ver pela fazenda e nossa vinda à fazenda tem o objetivo também de falar da bezerrada que vai ser vendida no leilão da 3R na semana do bezerro de qualidade nós estamos vendo aqui nessa visita da 3R esse grande legado deixado pelo Rubens Catenassi marca 3R e o gado mostrando o seu potencial genético o leilão fazendo as 3R tem a incumbência de abrir a semana do bezerro de qualidade e vai abrir com essa qualidade total da marca 3R e vai ser o leilão que vai ter além da oferta de bezerros de qualidade de fêmeas de qualidade a 3R tem no leilão a parceria com a fazenda Santa Bárbara do criador Deus Donio e filhos à disposição do mercado bezerras de 8 a 10 meses com média de 220 quilos e as novilhas de 15 e 20 meses fazendo a 3R abrindo a agenda nossa da semana do leilão de qualidade com a Mapo e chamar todos os amigos e clientes do canal do Boi no dia 13 de maio às 20 e 30 aqui direto da Cricã o gado vai ser todo inspecionado aqui na Cricã uma excelente oferta fazenda 3R levando uns de alta qualidade criador de Camapu levando fêmeas de alta qualidade vamos ter cruzamento industrial variedade de pelagem vamos ter facilidade também de pagamento e com a bezerrada do leilão ao fundo a gente encerra os grandes criatórios 3R do jeito que o Rubinho Catenace batizou esse lugar areia santa de Figueirão Rosa Cabral mais uma grande realização para você acompanhar aqui pelas lentes do canal do Boi e nós vamos agora acompanhar o comentário do analista de agronegócio João Pedro Couti Dias que nos traz informações hoje sobre o mercado mundial da soja nos inícios dos anos 70 72 houve uma grande seca nos Estados Unidos e o que aconteceu provocou uma quebra significativa na produção de soja deles os Estados Unidos detinham 80% do mercado internacional de soja na época o grande país que era o grande comprador como hoje é a China era o Japão uma hora para outra essa soja pulou os valores de hoje alguma coisa acima de mil dólares a tonelada o que aconteceu com o Japão o Japão ficou viu que estava na mão de um fornecedor de um produto extremamente importante para ele que era a soja o que fez o Japão o Japão procurou outros países do mundo para incentivar o plantio de soja e veio para o Brasil o Brasil na época plantava soja só no sul no Rio Grande do Sul numa região do Paraná oeste catarinense de uma hora para outra essa soja subiu de preço virou um excelente negócio e despertou o ânimo desses produtores do sul que subiram para o centro-oeste para produzir soja aqui no Mato Grosso do Sul na época Mato Grosso e o que que fez o Japão o Japão apoiou projetos de pesquisas especialmente em várias regiões do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul próximo a Chapadão do Sul em Lucas do Rio Verde em UNAI em Minas Gerais ou seja o órgão o Ex-Bank deles lá o Banco de Apoio Exterior do Japão apoiou esses 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 apoio com recurso a pesquisa da soja no cerrado brasileiro hoje o Brasil superou os Estados Unidos na produção nós estamos falando de uma safra de 124 125 milhões de toneladas no próximo ano possivelmente seja maior que a safra americana um fato que ocorreu há 40, 50 anos atrás impacta favoravelmente até hoje nesse momento o Brasil tem uma oportunidade ímpar com esses problemas que estão ocorrendo com esse vírus com o vírus aí o Covid-19 o Brasil passou a ser um grande exportador aumentou a participação dele já era grande mas aumentou mais ainda a exportação de carnes seja frango seja suíno seja bovino ou seja nós fazendo um trabalho bom mantendo a qualidade que nós temos da carne pagando os frigoríficos pagando um preço justo ao produtor ao pecuarista nós vamos provocar uma revolução na produção de carnes frango e suíno nós já estamos no top de linha no mercado internacional bovino nós temos um espaço muito grande nós temos que criar condições para que nós tenhamos oferta daquele boi chino a vaca china animais com menos de 30 meses menos de 4 dentes definitivos que é o que o chinês quer e que vai ser o grande mercado daqui para frente obrigado João tem mais um intervalo comercial chegando por aqui mais uma oportunidade para você participar com a gente pelo WhatsApp 99863001 e mandar a sua mensagem para todo o Brasil através das lentes do canal do boi não deixe participar tá? mande aí foto vídeo texto nota de áudio do jeito que você quiser o legal é a sua participação é você poder dar o seu recado aqui na programação do canal do boi no próximo bloco nós vamos falar sobre a oferta que você vai conferir neste domingo próximo agora aqui no canal do boi que é o leilão virtual melhores matrizes Nelore Jandaia serão 600 fêmeas superiores à sua disposição com realização da central leilões são 7 horas e 48 minutos eu vou para o intervalo mas você fica aí com a previsão do tempo para algumas cidades da região centro-oeste do país volto já estamos de volta e como adiantei antes do intervalo dia 17 de maio agora no próximo domingo a partir da uma hora da tarde você vai conferir aqui no canal do boi o leilão virtual melhores matrizes do Nelore Jandaia a oferta é de 600 fêmeas superiores com realização da central leilões e você tem mais informações agora sobre esse remate na reportagem do Daniel de Paula o Nelore Jandaia vai fazer ainda mais história a seleção de William Cury volta ao mercado com uma oferta que ele nunca promoveu num evento de volume com qualidade e credibilidade o leilão virtual melhores matrizes Nelore Jandaia terá 600 fêmeas superiores no dia 17 de maio um domingo a partir de uma da tarde pelo canal do boi William Cury começou a sua criação em 1964 priorizando a seleção de fêmeas que tivessem a funcionalidade proveniente do que ele valoriza até hoje a seleção natural aliou a essa qualidade do seu Nelore ferramentas que foram moldando um rebanho a cada geração mais produtivo baseado nessa força da natureza das suas matrizes no resultado que proporcionaram historicamente em touros que ele passou a comercializar aumentando constantemente a influência genética no seu rebanho e no de seus clientes e acabou multiplicando o seu time de mães todos os anos para fornecer sempre genética produzida nas terras onde uma série de pioneirismos foi registrado em parceria com grandes instituições como o USP a NCP e a BCZ foi nessas terras por exemplo que nasceu a primeira prova de ganho de peso a pasto aqui também se iniciou a avaliação de biotipo pelo método epimuras entre tantas outras iniciativas que beneficiaram toda a pecuária brasileira os programas de avaliação mantiveram a seleção do Nelore Jandaia no rumo adequado desse Nelore que ganhou a curácia com uma arma que William Cury jamais abriu mão o descarte impiedoso de fêmeas que não tinham fertilidade habilidade materna desempenho para desenvolver bem as suas crias carcaça juntou essas características prioritárias a critérios complementares e tão importantes quanto o comportamento precocidade e foi consolidando nos seus animais a importância da funcionalidade para fazer valer a natureza do seu Nelore que hoje continua enviando para o abate fêmeas que vão se tornando inferiores no processo de melhoramento e renovando o time de matrizes com jovens mães que despontam com as melhores notas nesses quesitos todos para dar condições de produzir bem a campo que é o instinto do Nelore Jandaia o conjunto disso tudo é um time de fêmeas que sai para o leilão com média deca 1 no PMGZ e altos índices também na ANCP serão 200 vacas prenhas de touros melhoradores 200 novilhotas prontas para inseminação e ainda 200 bezerras de genética superior animais que como gosta de lembrar William Cury não foram escolhidos mas sim identificados como legítimos representantes da sua filosofia de pecuária para o leilão virtual melhores matrizes Nelore Jandaia dia 17 de maio domingo a partir de uma da tarde com organização da central leilões e transmissão do canal do boi próximo domingo então a partir da uma hora da tarde aqui no canal do boi e a locação de equipamentos no campo pode ser uma opção para quem busca aumentar o fluxo de caixa da propriedade nesse período de pandemia uma empresa que atua no setor percebeu um acréscimo de 20% nesta prática que é muito comum em outros países produtores como os Estados Unidos por exemplo veja mais detalhes na entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff gravou através do Skype com Marlos Cariani isso mesmo Marlos já está aqui comigo a gente vai conversar via Skype e eu vou começar te perguntando como é que está esse setor de terceirização hoje de frotas e de equipamentos no Brasil e qual que é a expectativa de expansão bem-vindo ao canal do Boi Olá Sara obrigado pelo convite vamos falar um pouquinho sobre terceirização na verdade agora até está sendo um momento mais propício para a gente falar um pouco sobre terceirização principalmente de equipamentos já vista aí a dificuldade econômica que algumas empresas estão enfrentando até para honrar os seus custos com folha de pagamento com despesas operacionais então nesse momento agora um parceiro como a Ouro Verde no caso como um parceiro para fazer toda terceirização de equipamentos está sendo muito bem-vindo por incrível que pareça depois que a pandemia começou para o nosso canal de vendas aqui a gente está percebendo um acréscimo no número de cotações a gente trabalhava com um número de cotações gerava em torno de 200 250 propostas mês a gente está tendo um acréscimo aqui no último mês que a gente fez uma contabilização das propostas que foram geradas e a gente percebeu um acréscimo em torno de 20% então também tem associado aquele fator da 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 instabilidade econômica a dúvida do empresário se ele se existe a necessidade ou não de fazer um investimento nesse momento então quando a gente aparece com a oportunidade de fazer uma locação no equipamento e o empresário colocar essa essa dessa compra desse equipamento colocar o valor da locação na sua despesa no seu balanço está fazendo um total sentido para muitos empresários além disso a gente também está ofertando para diversos clientes a possibilidade de fazer o famoso leasing back que seria o leasing back com alguns clientes em alguns segmentos a gente está fazendo a proposta para os nossos clientes da gente lá e comprar os seus ativos e com esses ativos fazer um contrato de locação de 3 ou 4 anos e qual é a vantagem para o cliente nesse momento primeiro a vantagem é que a gente acaba fazendo pagamento à vista desses ativos então vai gerar um caixa para essa empresa e também vai eliminar o risco no final da vida útil do equipamento da venda daquele ativo que fica sendo uma responsabilidade da locadora no caso ouro verde deixa eu te perguntar então a gente está falando de terceirização de frotas que é uma coisa e da locação de equipamentos quais equipamentos no geral na verdade terceirização e locação elas andam juntas ou seja muitas vezes a gente faz a locação seria propriamente uma operação financeira onde a gente acaba realizando a compra do equipamento e fazendo o contrato de locação para os nossos clientes e a terceirização a gestão daí estaria agregada além da gente fazer a locação do equipamento associar alguns serviços para facilitar a vida do nosso cliente ou seja a manutenção dos equipamentos em algumas situações inclusive até a contratação de pessoas para fazer a operação desses equipamentos e como que funciona esse mercado hoje no Brasil em termos de adesão e lá fora eu entendo que fora do Brasil talvez seja ainda mais comum do que aqui em países produtores na verdade a locação ainda tem alguns preconceitos dentro do Brasil se a gente faz uma comparação com os Estados Unidos nos Estados Unidos isso já está muito difundido nos Estados Unidos se você precisa de uma por exemplo de uma ferramenta elétrica eu preciso fazer um furo aqui em casa e eu vou precisar de uma furadeira nos Estados Unidos você consegue achar até a locação de furadeiras para você fazer o serviço e não precisar comprar o equipamento então a taxa de rental de equipamentos pesados de caminhões é muito maior que no Brasil o Brasil está começando agora a Ouro Verde nesse ponto também ela foi pioneira dentro do Brasil ela foi uma pioneira na locação de equipamentos pesados a gente fez a primeira locação nossa de caminhões para usinas no setor de sucralopoleiro na década já de começo da década de 90 e lá para cá a empresa cresceu mas ainda no Brasil ainda tem diversos empresários ainda que vê não vê com bons olhos a questão da locação porque ainda tem aquela vontade de ter o equipamento de falar que é dono ah eu sou dono desse caminho eu sou dono desse equipamento mas está mudando muito as novas gerações estão chegando estão assumindo os negócios elas estão mais focadas na parte do custo operacional avaliando a operação como um todo e quando você começa a avaliar a operação não faz sentido você despender recursos para compra do equipamento e sim você pegar esses recursos e utilizá-los na melhor da melhor maneira para para geração de de novos de novos negócios em determinadas empresas ou seja se você tem uma empresa que você precisa comprar matéria-prima no caso do agronegócio você precisa aumentar a sua área plantada faz muito mais sentido você pegar esse dinheiro e comprar em sementes e insumos para você conseguir aumentar a sua área de plantio do que comprar um equipamento para colheita que você vai usar esse equipamento por dois, três meses no ano é e a gente se for transformar esse exemplo porque a gente vive hoje especialmente nos grandes centros onde as pessoas muitas vezes acabam se desfazendo dos automóveis para andar de Uber aparece assim como uma tendência e falando justamente nessa tendência você falou que houve então um crescimento agora de 20% mais ou menos nessas terceirizações nessas locações e eu queria entender se você acha que esse movimento uma vez vindo porque é também aquela questão de hábito de mercado de romper estruturas depois desse acréscimo esse setor pode crescer ainda mais pode seguir nessa crescente? Eu acredito que ele vai crescer ainda mais agora para 2021 2022 a gente tinha também obviamente não deixamos de lado um pouquinho a parte dos automóveis mas falando um pouco mais de equipamentos pesados o governo ele tinha alguns incentivos econômicos para compra de caminhões e equipamentos agrícolas também de equipamentos da linha Amarela o BNDES tinha algumas linhas de financiamento que hoje não existem mais quando você faz uma comparação entre os custos da compra do equipamento versus a locação eu consigo comprovar facilmente a hora que você coloca os impostos e traz todos os valores a valor presente que a locação ela gera uma economia sem entrar em muitos detalhes no negócio e no mínimo 10% é uma boa economia com certeza Marlos mais uma vez obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais um abraço tchau tchau o café já foi tratado apenas como uma commodity uma fonte de lucro sem visar qualidade hoje a realidade é bem diferente no Brasil e no mundo os consumidores estão cada vez mais exigentes além da paixão criou-se o hábito de pesquisar sobre o produto conhecê-lo mais a fundo e assim nasceram as certificações e o conceito de cafés especiais capazes de garantir a pureza e a origem da bebida e este é justamente o assunto da coluna 4.0 de hoje com o Otaciano Neto conferei a coluna 4.0 no campo recebe hoje Marcos Magalhães especialista em café conhecido nacionalmente como a voz do café tem uma marca de café que vende em toda a região sudeste e já foi subsecretário de estado de agricultura Marcos obrigado por sua presença você acredita que essa tendência de cafés especiais café gourmet cafeterias é uma tendência que veio para ficar ou isso é só modismo Marcos primeiramente obrigado Otaciano pela oportunidade de estar aqui na sua coluna inovadora no canal do Boi prazer levar informação aos pecuaristas aos cafeicultores ao agro de alguma forma em geral realmente o mundo nos últimos anos vem caminhando dentro de uma pegada muito interessante no caso específico do café de busca de cafés especiais só pra gente ter uma ideia Otaciano no mundo hoje se consome alguma coisa perto de 170 milhões de sacas de café e praticamente de 15 a 18% desse total já é consumido através de cafés especiais cafés certificados cafés que realmente tragam algo a mais pro consumidor ou seja uma coisa que não existia até então até 10 15 anos atrás hoje já é um negócio de 20 25 milhões de sacas de café ano ou seja mostra que realmente não é o modismo ele veio pra ficar e quanto maior é a renda entre aspas do país consumidor mais eles exigem Otaciano não só a qualidade mas respeito às questões trabalhistas as questões ambientais as questões humanitárias realmente é uma tendência que veio pra ficar e aquele produtor que quer entrar nesse novo mundo vai ter que se adequar e detalhe vale a pena enquanto um café muito bom vale aí entre 500 600 700 um café finíssimo um café com certificação vale acima de mil reais ou seja realmente agrega valor à cadeia produtiva sempre fala o seguinte que quando a gente fala em agregar valor às cadeias todo mundo pensa no primeiro momento na parte de industrialização mas o primeiro ponto a se agregar na cadeia produtiva ele vem na mão da qualidade ou seja você consegue ganhar mais pelo café que você produz se você tiver mais carinho pelo café mais critério na hora de colher e com certeza mais qualidade na hora de ofertar isso ao consumidor não é o modismo veio pra ficar e sobre canais de venda Marcos o modelo tradicional a indústria né o produtor produz aquele pacota o produto e vende para o supermercado hoje em dia existem diversas opções de canais de venda diferentes você acredita qual o melhor canal de venda para os cafés especiais o café especial ele tem um público diferente da massa que vai no supermercado o público dela é mais cafeterias é mais pequenos negócios onde você consegue pulverizar mais essa entrada desse café no mercado e explorar mais os quesitos sensoriais no grande varejo do qual eu faço parte também porque eu vendo café como você já falou nas grandes redes aqui do Espírito Santo você tem de tudo você tem desde aquele café de combate até um café especial e o consumidor que vai lá fazer a sua compra vai buscando no supermercado os cafés especiais mas com detalhe a própria rede já diferencia o local da gôndola onde ele está o café especial não fica na gôndola do café normal ele tem uma gôndola específica de cafés gourmetas de cafés especiais porque são produtos parecidos mas não iguais é como diz o povo sempre fala o café é como se fosse a mão da gente o dedo parece igual mas não é são coisas diferentes você não pode comparar um café de combate com um café mediano com um café fino então se nós não colocarmos cada coisa no seu lugar você confunde a cabeça do consumidor mas de qualquer forma o grande mercado o grande nicho dos cafés especiais está focado nas cafeterias nos pequenos negócios e quem sabe assim num aplicativo ligado a cafés especiais mas é um desafio porque não é simples você colocar um café no mercado porque é uma briga de titãs porque as grandes empresas que operam no macro elas têm uma força econômica muito grande e os cafés especiais liderados muitas vezes por agricultura familiar e o pequeno empresário ele não consegue adentrar no mercado com tanta facilidade com tanto poder financeiro que as grandes marcas possuem então realmente é uma briga de gigantes mas todo mundo vai ter o seu espaço eu acredito nisso legal Marcos obrigado muito obrigado por sua participação você está à disposição sucesso aí na coluna boa sorte aí um abraço obrigado abraço lembrando que a coluna 4.0 no campo você acompanha aqui no Bom Dia também no Agricultura BR e logo mais no Mais Pecuária com Jorge Zaidan e agora nós vamos até a Fazenda Esperança que fica em Carmo do Paranaíba Minas Gerais é de lá que a gente vai acompanhar os resultados conseguidos com a tecnologia da Cemex o caminho até a Fazenda Esperança em Carmo do Paranaíba em Minas é cercado por cafezais que em período de florada deixa uma paisagem ainda mais bonita na chegada da fazenda olha só a recepção da família Vargas para o Luiz Fernando regional da Cemex em Patos de Minas a gente faz uma visita bimestral aqui eu tenho um carinho todo especial por essa propriedade porque há seis anos quando eu vim para a região foi a primeira propriedade que me recebeu assim bem que deu a oportunidade de mostrar o serviço a criação de gado holandês por aqui começou antes da chegada do Luiz Fernando há quase 20 anos na época que nós começou quando eu vim para cá eu fiquei sem nada sabe aí depois começou a comprar devagarzinho e nem vem essa labuta e hoje são quantos animais? hoje nós estamos com mais de 600 animais na fazenda Divânia, como é que é o dia a dia aqui de vocês? é um pouco corrido mas muito bom a gente gostando não é difícil não mas é bem puxado de acordo com a última pesagem da associação de gado holandês da região a fazenda produz uma média de quase 34 litros de leite por vaca a dia e já chegou a 38 litros hoje a fazenda Esperança busca aumento de produção de leite volume de proteína úbere vida produtiva e também fertilidade de filhas hoje a gente realiza o genoma de todos os bezerros nascidos na fazenda a ferramenta que a gente trabalha é o Clarified então a bezerra nasce é feito o genoma e através desse genoma a gente usa nosso plano genético e aí a gente ranqueia esses animais através do programa do Clarified através dessa seleção a fazenda se tornou referência não só na produção de leite mas também na produção genética juntamente com a equipe da CEMEX o veterinário Cristiano do Couto Costa da Clínica da Vaca avalia os melhores touros da bateria CEMEX e através das ferramentas CEMEX Works e Optumate faz o acaselamento das doadoras já temos nuvilhas filhas de touro imunte e com certeza esses animais são mais resistentes à doença e quando a gente olha a questão de mortalidade entre touros imunte e touros que não são imuntes a mortalidade de bezerras é menor nos touros imunos e esse empenho da Edivane e do Julio já serve de inspiração para os dois filhos por aqui a sucessão familiar é uma escolha muito bem pensada foi uma escolha eu até pensei em fazer outro curso eu ia fazer odontologia porém eu mudei porque está no sangue eu gosto de mexer com os animais já deu para ver quem manda aqui né ah não aqui é a mulher que manda né bom e tem mais intervalo comercial chegando por aqui se você não mandou sua mensagem ainda rapaz tira o pé do chão não fica dormindo de botina e não participe comigo aqui pelo 99863001 é o seu canal direto de participação pelo whatsapp está aí na tela não deixe de participar você já parou para pensar a gente tem acostumado aí visto muita coisa sendo falada a respeito de como o coronavírus como essa pandemia mudou o dia a dia na cidade mas e na fazenda pois no próximo bloco você vai ver como as fazendas estão se adaptando a esse período com o coronavírus enquanto você espera aí você curte algumas previsões do tempo para as regiões norte e nordeste do país 8 horas 5 minutos não sai daí só dois minutinhos só já estou de volta 8 horas 8 minutos estou de volta e no sábado você conferiu aqui no canal do Boi o 26º leilão virtual 4R trouxe aí uma oferta especial de reprodutores Nelore realizado pela Leilo Boi que foi um sucesso de vendas e quem acompanhou esse leilão e nos traz mais informações foi o repórter José Cunha o leilão 4R Elite a Campo é considerado um dos principais e mais tradicionais leilões do país a marca é referência nacional no trabalho de avaliação seleção e padronização da raça Nelore no leilão foram ofertados 140 reprodutores Nelore PO sendo 20 para repasse o pecuarista Quito Andrade falou sobre a importância da pecuária 4R no cenário nacional a nossa gasolina é o nosso modo de trabalho a nossa metodologia que é de cada ano superar o ano seguinte não só em termos econômicos em termos de geneticamente falando os nossos toros tem tido sucesso de ano por ano porque nós procuramos melhorar além do fenótipo o genótipo que é o mais importante hoje todo mundo hoje quer uma avaliação genômica todo mundo quem não vai vai ficar para trás e nós estamos já já uns 4, 5 anos entrando nessa linha você não entra do dia para a noite é devagarzinho mesmo e nós estamos hoje com o produto que nós vamos mostrar aqui já muitos animais sendo muito bem avaliados já pelo esse sistema novo que nós estamos hoje de ter um boi mais precoce melhor acabado com qualidade a carne não só monta o volume como a qualidade e um boi mais precoce isso que ele está procurando fazer hoje há mais de 50 anos trabalhando melhoramento genético a marca utiliza hoje todas as tecnologias disponíveis para garantir a qualidade do plantel nós estamos sempre com essa base genética de carga forte de 50 anos de seleção que redundou nesses reprodutores como Bitella SS nas fêmeas muito férteis sempre que a gente é um gado de criador para criador então a primeira coisa é que tem que parir um bezerro por ano e ultimamente com as avaliações que surgiram também usamos com ela como uma ferramenta de agregar valor a esse gado então nós usamos também as avaliações agregando os índices reprodutivos ao fenótipo do gado mais recentemente nós utilizamos a empresa Aval do Fabiano Araújo que faz uma pesquisa grande e um trabalho no intrarrebanho nosso com avaliação de carcaça e ganho de área de olho de lombo e gordura ou seja que eu acho que é o nosso próximo passo colocar gordura acabamento de gordura igual ao Angus que é a diferencial que o Nelore ainda busca é esse ganho de carcaça e acabamento e é o que nós estamos buscando estamos feitos avaliação usando as ferramentas disponíveis no mercado e melhorando esses touros com esses raciais de estrutura nesse sentido então eu acho que sempre nós estamos sempre buscando a novidade o que surgir de novidade que achar que reflete para o produtor em ganho e rentabilidade porque no final vai vender o boi para o frigorífico tem que ter o rendimento de carcaça tem que ter o acabamento que o produtor é remunerado então nós vendemos touro para fazer gado de corte queremos que o produtor seja bem remunerado e esse é o nosso foco sempre melhorar nesse sentido o leilão movimentou a tarde de sábado na tela do canal do boi diante da representatividade da marca 4R e da qualidade dos animais ofertados o resultado não poderia ser diferente grandes negócios foram realizados por aqui o nosso leilão é um leilão muito tradicional já há 26 anos de leilão temos amigos nossos nem clientes não é mais com 26 anos são amigos pelo Brasil inteiro e o leilão graças a Deus está indo muito bem pessoal gostando da qualidade da safra 2017 da fazenda Santa Helena do Tioquito e da fazenda Paraíso do Vão Márcio porque a gente distribuiu lotes individuais e baterias de qualidade ao longo do leilão inteiro não fizemos os lotes bons tudo no início para deixar os piores para o final a gente fez uma ordem de entrada equilibrada para o leilão continuar equilibrado do início ao fim torada com raça com padrão racial com carcaça cobertura de carne qualidade de aprumos aparelho reprodutor correto DECA 1 no PMGZ top 6 no Gene Plus na média 800 kg de peso médio 38, 39 de CE é um gadão De Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha Bom, eu tenho aqui as médias desse leilão para trazer para você o leilão foi realizado no sábado da leilão virtual Toros 4R teve média de R$ 18.674,72 e essa média representou um crescimento de 54,78% em relação ao leilão do ano passado parabéns ao Kito Andrade todos os envolvidos em mais essa grande realização que contou aqui com a transmissão do Canal do Boi como as fazendas estão se adaptando a este período de coronavírus Rosa Cabral deu um pulo até Camapuã em uma das unidades das fazendas Bartira parceira aqui do Canal do Boi para saber quais os cuidados estão sendo tomados no dia a dia na lida ela também conversou com o infectologista doutor Rodrigo Coelho sobre os cuidados que devem ser tomados da porteira para dentro conferei as mãos uma distância mínima de 2 metros aproximou com menos de 2 metros já é uma proximidade uma distância de risco onde a gente pode contrair o vírus de um outro um funcionário pode contrair o vírus de um outro através da sua respiração da fala da tosse e do espiro a lida do animal a lida do campo os afazeres na área rural vão permanecer os mesmos somente com o cuidado dessa proximidade social é bom que as pessoas não fiquem muito próximas não fiquem de abraço não fiquem de brincadeira não se toquem fisicamente e não se aproximem a uma distância maior que 2 metros nesse instante é desaconselhável totalmente receber visitas mesmo de parentes fazer confraternizações sociais e assim por diante e o principal proteger aquelas pessoas que a gente sabe que tem a imunidade comprometida doenças de base como doenças cardiológicas doenças imunológicas e idade avançada aquelas pessoas que tem acima de 60 anos 70 anos essas pessoas tem que ser protegidas elas sim precisam manter um isolamento social mais eficaz pessoal e pegando essa deixa do infectologista a gente veio visitar uma região de pecuária no centro-oeste do Brasil e Mato Grosso do Sul esta é uma das unidades das fazendas Bartira e vamos conversar com a turma aqui e também com o gerente o Edmar que está nos recebendo para saber quais são os cuidados que estão tendo nesse período como é que vocês têm se adaptado a essa nova versão digamos assim da pecuária no Brasil nesse período do coronavírus a gente tem buscado as informações de distanciamento social e principalmente a empresa tem implantado as normas dela do distanciamento de manter todos os recintos de dentro da unidade mantendo o distanciamento salas de escritório cada um por sala na cantina mantendo o álcool gel mantendo o lavatório com sabão sempre e prevalecendo o distanciamento sempre manter no mínimo um metro e meio dois metros de funcionário para funcionário e aqueles que por ventura tenham que ir até a cidade tem essa necessidade também procurar manter todas as normas e as regulações que o ministério também tem implantado o ministério da saúde no caso na cantina é onde há uma aglomeração maior por exemplo no horário da refeição qual foi a mudança adaptada? nesse ponto a gente procurou mudar os horários as equipes vão cada equipe em um horário escritório administrativo vão em um horário meia hora depois vai o pessoal de campo operacional e o outro horário o pessoal os campeiros no caso o pessoal da lida com o gado então para manter esse distanciamento e menos pessoas na cantina e quem chega aqui na fazenda vem de fora igual a equipe de reportagem qual é a recomendação que vocês têm orientado ao visitante? primeiramente a gente tem comunicado antes os que podem evitar essa visita a gente tem pedido para não vir até a fazenda e os que tem que vir no caso de por exemplo a gente teve uma safra de soja os caminhoneiros recebiam a marmita no seu local de trabalho no caso nos caminhões então eles não vinham até a cantina a gente fornecia a marmita para eles no estabelecimento onde eles estavam trabalhando e no caso das outras visitas esse mesmo distanciamento também se necessário ir até a cantina eles vão num horário separado dos funcionários tá certo obrigada pela prosa aqui rápida agora vou dar uma chegadinha aqui no manejo vou falar aqui com o Carlos aqui o Mato Grosso do Sul tem uma tradição por exemplo meu povo que é tomar um tererézinho sabe a cada meia hora uma hora de trabalho como é que está isso Carlos? aqui nós agora nesse período nós não estamos tomando tereré mais paremos por causa desse vírus aí até o pessoal mesmo da gerência já pediu pra nós avisou essas coisas aí e aí a gente passa pros meninos também aí quem quer tomar seu tereré faz seu tereré ele mesmo toma não tem mais a prosa na roda de tereré não não tem a prosa e também quando chega ali por exemplo na baia que vai arriar ou desarriar a gente fica meio ler um pouquinho ver o que tem que fazer conversa o que tem que conversar e já todo mundo pras suas casas levando pro Brasil as informações do que está acontecendo na porteira pra dentro agradecendo a todos vocês aqui por nos receber de Camapuã Rosa Cabral os preços do café voltaram a subir na bolsa de Nova York nós vamos agora até São Paulo vamos conversar com Walter Puga Jr porque o café ganha preço aqui também né Puga bom dia bom dia a você bom dia a todos de fato a perspectiva para o café começa a mudar principalmente com a desvalorização do dólar frente ao real o que ocorreu já na sexta-feira foi uma alta dos preços do café no mercado futuro lá de Nova York né por conta dessa desvalorização do dólar frente ao real né eu tenho anotado aqui veja o café negociado para julho por exemplo foi a um dólar e onze centos ponto seis por libra peso ou seja subiu dois vírgula quarenta por cento o Jack Scoville que é analista da Price Features né ele acredita que a demanda por café vai aumentar agora nesse próximo período né a pandemia já estimula aí um aumento no consumo do café em outras pandemias isso já foi constatado há uma demanda maior quando as famílias ficam em casa por café por quê porque o consumo aumenta internamente nas casas se de um lado ele recua nas cafeterias ele aumenta nas residências então esse período de isolamento ele traz na verdade uma demanda maior por café o que aliás já foi constatado por vários estudos inclusive do estudioso né do pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo Celso Vegro né agora a preocupação continua e por isso os preços também sobem com o escoamento da safra brasileira e de países da América Central então já há muita preocupação no mercado internacional de café quanto ao escoamento das safras do Brasil e das safras colhidas na América Central porque a pandemia traz dificuldades para escoamento nos portos né e para vamos dizer a safra colheita do café isso já é problema no Brasil em alguns pontos lógico há um esforço para que isso não ocorra de maneira tão grave mas teremos alguns problemas para escoamento do café e o mercado internacional já sinaliza alta dos preços aliás os preços já subiu na sexta-feira segundo o CPEA viu o CPEA já apontava que café arábica em média era negociado a 597 reais e 52 centavos a saca vou repetir 597 reais e 52 a saca uma alta já na sexta-feira no indicador CPEA de 1,67% eu falo de café arábica bebida boa agora café com nilon também sobe não sobe tanto mas café com nilon sobe 0,31% na média CPEA considerando dados obtidos no Espírito Santo alta de 0,31% a 353 reais e 94 centavos a saca arredondando quase 354 reais a saca agora vale lembrar também em abril o café já subiu em média 28 reais e 27 centavos por saca ou seja em média subiu 5,10% no indicador CPEA isso em abril frente ao mês de março então já há uma alta para o café que vai ocorrendo já fruto lógico também da pandemia e das preocupações com o suplemento de safra agora eu gostaria de lembrar também que nós tivemos alguns produtos com forte baixa então o índice CEAGESP que é um índice elaborado aqui pelaquela central de abastecimento CEAGESP o maior centro da América Latina de comercialização de frutas verduras e legumes ele estabelece um índice avaliando aí comportamento de preços de 150 produtos então vamos lembrar se o café está subindo de preço e há indicações de que essas altas continuam para o café por outro lado alguns setores sofrem muito viu os preços médios caíram 1,43% ou seja o índice CEAGESP que é realizado tendo como referência uma cesta de 150 produtos comercializados aqui no CEAGESP em São Paulo teve uma queda de 1,43% verduras em média perderam em abril 12,6% os legumes caíram 8,99% no caso das frutas a queda foi menor a queda foi de 0,28% em média agora vale lembrar que nos primeiros quatro meses do ano as frutas perderam em média 11,3% então frutas verduras e legumes perdem preço no mercado para você ter uma ideia só um detalhe aqui por exemplo perdeu 39% do valor então é uma queda acentuada para quem trabalha com produtos ligados a verdura setor de hortifruti verdura legumes frutas perdem preço no mercado e o destaque é o limão tai chi de outro lado o receio do coronavírus trouxe uma alta para o limão tai chi limão tai chi dada a procura aumenta muito a procura nesse período receio de gripe a ideia de que vitamina C vai ajudar e ajudar muito fez com que o limão tai chi tivesse uma alta acentuada o dobro do preço então se enquanto nós temos algumas algumas frutas verduras e legumes perdendo muito limão tai chi tem uma demanda muito forte dobrou o preço aqui em São Paulo bom até que haja uma certa normalidade Adriano vai vamos ver vamos assistir muita oscilação de preços no mercado isso é natural num período com essa turbulência toda com essa acomodação com essa mudança de hábitos que nós temos que não é só na cidade não já chegou como nós vimos agora com a Rosa Cabral chegou lá nas fazendas também chegou no interior onde aliás o coronavírus a covid-19 já começa a causar muita preocupação os cuidados os hábitos mudam e com isso mudam os preços também dos produtos que são comercializados notadamente produtos alimentícios e o hortifruti perde e perde muito nesse período Adriano todo cuidado é pouco né Puga vamos falar de mercado agora nós tivemos a semana fechando com a Bolsa em uma leve recuperação mas o dólar batendo lá nas alturas novamente qual a expectativa para esta semana Puga olha nós tivemos uma acomodação do dólar na sexta-feira o mercado corrigiu alguns exageros o dólar chegou a se aproximar de 6 reais nós informávamos isso já na sexta-feira mas no final terminou com queda de 1,70% voltou a faixa de 5 reais e 73 centavos né chegou em alguns momentos a operar a 5,72 bom acomodação para o dólar com alguma recuperação do real segundo analistas de mercado ouvidos por vários jornais e também pela nossa redação em São Paulo só mesmo no ano que vem portanto o real continua desvalorizado frente ao dólar essa valorização do real que ocorreu na sexta-feira já alterou preços do café como nós vimos então uma desvalorização do dólar traz aí uma recuperação para os preços do café porque se imagina que não seria não seriam embarcados tanto assim tantas sacas de café como a princípio se imaginava mas essa recuperação para o real frente ao dólar só vai ocorrer mesmo no ano que vem segundo analistas por enquanto vamos ter o dólar com perspectiva de alta frente ao real embora na sexta-feira tenha ocorrido uma recuperação vamos dizer assim do real frente ao dólar vale lembrar que o real tem também eu gosto sempre de lembrar um dos piores desempenhos frente ao dólar neste ano considerando aí moedas de países emergentes como o Brasil bom o dólar continua com tendência de alta embora tenha ocorrido essa acomodação o Banco Central vai atuando no mercado tenta controlar uma disparada no dólar agora eu gostaria de lembrar que enquanto o dólar vai cedendo a nossa bolsa vai tendo alguma recuperação a nossa bolsa teve uma recuperação do índice Bovespa de quase 3% na última sexta-feira há um alívio nas tensões entre a China e Estados Unidos aquele acordo comercial será implementado é o que sinalizam os governos dos dois países e isso traz uma certa tranquilidade pelo menos uma tranquilidade pode ser passageira mas uma tranquilidade para o mercado então ocorreu uma recuperação do nosso índice Bovespa e de outras bolsas no mundo agora o volume financeiro continua alto tem quase 23 bilhões de reais na sexta-feira de negociações na B3 o que trouxe esse índice Bovespa em alta para 80.263 pontos alta de 2,75% agora o que acontece no mercado hoje é que na Europa as bolsas vêm em baixa e ainda não se sabe o comportamento que deve adotar o mercado americano daqui a pouquinho nós teremos a retomada das negociações mas na Europa o movimento é de baixa também na Ásia nós temos alguma recuperação em bolsas mas as bolsas da China vêm em queda o mercado deve procurar um caminho hoje provavelmente teremos aí oscilação na nossa bolsa também eu gostaria antes de encerrar de comentar o seguinte nós temos aí os preços nesse momento do petróleo o petróleo está em queda neste momento ou seja se o petróleo está em queda teremos uma pressão sobre as ações da Petrobras portanto podemos ter aí uma oscilação negativa para a nossa bolsa a julgar pelos negócios com o petróleo o petróleo agora cai entre 2,5% até quase 3% no mercado internacional isso puxa as ações da Petrobras para baixo são as informações dessa segunda-feira durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado Adriano Aguardar Puga obrigado pela sua participação um ótimo dia uma ótima semana para você Bom dia está ficando por aqui logo mais tem participação do Puga novamente na abertura do Agricultura BR atualizando você em relação a tudo que for destaque no agronegócio nacional e mais informações você tem no nosso portal sba1.com Bom eu estou indo embora deixo um abraço apertado para você desejo uma semana abençoadíssima e já faço o convite para que amanhã a partir das 7 horas da manhã você possa estar aí do outro lado da telinha me acompanhando em mais uma edição do Bom Dia Produtor até lá se Deus quiser tchau tchau